Teve uma polêmica no minuto de silêncio em homenagem a Pelé e também ao Roberto Dinamite ontem antes da bola rolar para Flamengo e Aldax e parte da torcida do Flamengo além de não respeitar esse minuto de silêncio ainda cantou uma música com os dizeres Zico, 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 o Pelé é maconheiro e o Maradona é cheirador o próprio Zico já disse, já deixou claro que ele não gosta desse tipo de música que ele não quer que cantem essa música no Maracanã ou qualquer que seja o estádio César Pereira, esse cântico da torcida do Flamengo no minuto de silêncio em homenagem a Pelé e Roberto Dinamite e deu o que falar, tem muita gente comentando sobre esse assunto nas redes sociais, essa polêmica toda, Mauro Bem, é desnecessário até dizer que o comportamento de quem cantou essa versão dessa música é absolutamente condenável Enfim, aquela coisa assim de, ah, na arquibancada tudo pode, tudo, essas coisas estão mudando Hoje existe um questionamento com relação a certas situações de gritos na arquibancada, reações que você tenha no estádio de futebol Então é óbvio que isso é ridículo, canalice sem tamanho O que me chama a atenção é que essa música, ela ofende, essa versão, essa música é uma porcaria Como música de arquibancada é um lixo, é um lixo, é uma música horrorosa, ruim de cantar, não tem a menor graça Mas ela tem diferentes versões A versão original desse lixo chama o Maradona de cheirador E todo mundo acha normal, ninguém fica indignado Será que é porque ele é argentino? Mas agora mexeram com o Pelé, aí, opa, aí não pode Aí tem repercussão, matéria em site, estamos aqui debatendo um assunto Por que a gente não questiona quando lá no Catar, aqui no Brasil, em qualquer lugar Torcedores brasileiros, especialmente daquele movimento amarelo, vê, sei lá, que fica atrás do gol Que é uma torcida organizada de CNPJ, que é uma porcaria também Lá no Catar é uma vergonha, aquela torcida, uma torcida horrorosa A pior torcida da Copa do Mundo, aquela torcida organizada do Brasil Que não dá pra chamar nem de torcida organizada É um pessoal ali de classe média, que vai lá pro Catar E que tem patrocínio, e que acham que pode brincar de torcida organizada Tem a menor noção Teve um dia que eles queriam arrancar a faixa da Gaviões no lugar Eu sou uma conversão sem noção Vamos tirar a faixa da Gaviões aqui, tá bom tirar sim Então, esses bobos, né, cantam essa música Eu ouvi lá no Catar, no estádio, no metrô, na rua Juntava brasileiro? Era só Pelé, mil gols, mil gols, Maradona, xerador Ninguém fica indignado Agora ofendeu o Pelé Aí a gente fica indignado Então, o argentino pode ser ofendido O brasileiro não Porque o Maradona é o Pelé pros argentinos O grande ídolo do futebol argentino O Pelé é o grande ídolo do futebol brasileiro Então, você vê a nossa contradição Como a nossa sociedade é hipócrita e contraditória E a nossa imprensa também Porque isso está sendo discutido em tudo quanto é lugar Repito O comportamento de quem cantou essa música é deplorável Mas também é, no mínimo, questionável Que haja tanta indignação como a música horrorosa Que é cantada há muito tempo Sempre ofendendo o jogador O ídolo do futebol da Argentina Ou seja, é quase que uma xenofobia isso aí Se é que não é xenofobia, não Isso aí é o silêncio xenofóbico Podem xingar à vontade o Maradona Não tem problema nenhum Ninguém se incomoda Ninguém faz nota Não vira matéria Ninguém fica indignado Tudo bem Agora xingou o Pelé Aí não, aí não Aí, o Pelé não Não tem que xingar nenhum dos dois Se você for analisar Nenhum nem o outro Até porque esse tipo de ataque No caso do Pelé é um negócio gratuito No caso do Maradona não Pegam ali um ponto fraco da sua trajetória Da sua história Mas se aproveitar de uma fraqueza Que uma pessoa tem Uma doença, né? Para ofender Eu acho que é uma coisa Mais deplorável ainda Porque Quem faz É engraçado Quem canta Eu fico imaginando Quando eu vi aqueles bobos lá Cantando lá Maradona, não sei o que Eu falo, vem cá Será que nenhum deles faz isso? Vou ficar aqui pensando Nenhum deles faz isso? Nenhum dos amigos faz isso? Não tem ninguém na família? Ninguém na família que tem um problema? Não só com droga Droga com álcool Que é uma doença Alcoolismo O vício das drogas São doenças Que levam a pessoa muitas vezes A gente passa aqui na Quando eu venho pra cá Eu passo aqui no túnel Aqui na Paulista A gente vê aquelas pessoas Que vivem ali embaixo do túnel Que são todos eles ali Viçados em craques Essa coisa toda É um negócio muito triste Aquelas pessoas têm uma história Elas não estão ali Porque São seres humanos Estão ali Porque estão ali Porque a vida De alguma maneira A gente colocou ali Muitos de sua família Trabalho Uma vida até estruturada E de alguma maneira A gente cambaram Então quando se ataca Esse ponto Eu acho muito baixo Muito baixo Você pegar Uma fraqueza Uma doença Que a pessoa Não conseguiu vencer Ou até conseguiu vencer E aí ficam lembrando É o caso do Casagrande Também é alvo desse tipo de coisa O Casagrande virou o jogo Ele passou por isso Mas superou E tal Hoje ele não tem problema nenhum Com isso Mas ainda assim Quando querem ofendê-lo É essa É essa A arma utilizada Então eu acho isso Bem hipócrita Porque há muito tempo Se canta isso Maradona E ninguém fica indignado Não é uma defesa Que do Maradona Não, não Dona, não Acho que o Maradona Ou qualquer um Eu acho A música é um horror E esses torcedores Que cantaram Eles são uns babacas Para falar o mínimo Uns bobos Que envolveram o Zico Em uma situação Até que é desconfortável Para ele Que ele tem que ficar Se manifestando Eu não gosto disso Essa música Nada a ver e tal Enfim É tudo um lixo Na verdade Tudo aí para mim É chorume puro É lamentável Mas foi bom até De certo ponto Porque Serve para essa reflexão Para quem quiser fazer Argentino Você pode xingar à vontade Chamar de drogado Chamar do que for Agora o ídolo brasileiro Quando fala A gente sente Apertou o calo Isso para mim é hipocrisia